tá entendendo nada né calma rapaziada tô arrumando a câmera aqui agora vai e aí rapaziada desse canal tudo bom com vocês eu sou amor está começando mais um vídeozinho aqui nesse canal desculpe aí pela introdução não vou cortar não galera o botão o botãozinho da câmera aqui do pau aqui onde liga a câmera que bota para filmar direto caiu mano simplesmente caiu não sei por onde tá não vi onde caiu nem vi se tava frouxo alguma coisa do tipo lá ele enfim mano caiu e aí eu tenho que lhe tirar toda a capa da câmera aí que ela tá numa numa casezinha né que eu furei para botar o áudio aqui enfim mano vambora é marcha aí ó faltar 6 corrida para completar a missão vambora vamos que vamos simbora vamos que vamos metropinha simbora vambora lá enterar essa graninha boa hoje é dia de correria hein não sei como é que tá minha gasolina meu marcador como é que tá abriu vambora abriu vambora quem tá de vacilação vai ficando para trás entrega não tá valendo tá rapaziada nessa missão amor porque que tu pegou então mano apagando 20 conto em 13 km eu tava lá em cima mano percorri nada papel buscar então mano e daí é cedo dá para bater esse escorridinha então não tô nem muito preocupado não já tem aí trabalhei ainda nem 8 horas ainda no aplicativo eu tenho 12 e tem bastante hora ainda para bater essa escorridinha ó ainda é 4 48 falta 12 para as 5 eu quero trampar hoje até às 8 da noite então então tá de boa deu bastante tempo ainda aí vambora rapaziada agiliza fio esse sinal que não abre mano nunca aí agora vai vambora filho e nós vamos pegar aquele engarrafamento zinho daquele jeito olha só 13 quilômetros tá estipulando em 33 minutos mano pra você ter uma noção de moto tá lógico que a gente vai perder bastante tempo no sinal porque ó a gente passou um dois três quatro até lá até sair mano não sei sinal até lá não até o destino dá um 10 vei O que é isso? Arguinha, molha a garganta Vai abrir, vai abrir Aí, abriu, vamos embora Rapaziada, o horário de pico começa agora Hoje é final de semana Hoje é final de semana Hoje começa o final de semana, rapaziada Então, ó Aquele jeitão Geralmente, o bagulho aqui Finaliza às 5 horas, né? Finaliza às 5 horas Então, ainda tá faltando alguns minutos ainda Mas, ó, como é que já tá, ó Tá carregadinho A galerinha que sai mais cedo já tá fazendo aquele volume Aninho aqui nos Aqui no Na rua, então Já que a gente tá no centro ainda A gente vai pegar a principal daqui a pouquinho Mas vamos que vamos É isso aí Não tem pra onde correr É trânsito Ai, 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 hein? Vai pra lá, daí não Então vamos que vamos, rapaziada Pra você que não é inscrito Já vai se inscrevendo no canal Se gostar dos conteúdos É lógico Se você gosta de conteúdo como moto Chegou no canal certo, minha rapaziada E se você não gosta Tem outros vídeos no canal aí Que eu sempre tô postando Já postei alguns E vou postar futuramente Dependendo do que aconteça aí Na minha caminhada Copia, rapaziadinha Então, mano Vambora Vamos que vamos Vamos que vamos Minhas redes sociais E o link estão tudo aí na descrição Os equipamentos que eu uso Tudo na descrição Vai aí na descrição Rico de De informações Pra você que tem alguma dúvida Quer fazer alguma pergunta Deixa aí nos comentários De boa Estarei respondendo Se quiser fazer uma sugestão de vídeo também, rapaziada Muito bem-vindo, tá? Vamos que vamos Puts, meu Isso aqui é o quê? O sexto semáforo? Não contei Passou por um ali aberto Isso aqui fechou Tem mais outro lá na frente Simbora, fi Eu tenho que trocar o óleo da moto hoje, mano 1.007 km só Só, né? Eu rodo isso aí por semana Hoje, como eu falei pra vocês É o Começo, final de semana Então, geralmente De segunda a sexta Eu rodo 1.000 km, hein? Às vezes até mais, tá, rapaziada? Dependendo De como tá o movimento Eu fico nessa média Entre 1.000 e 1.200 km Se eu trabalhar uma semanazinha cheia E tal For boa e tal Opa Nossa, mano O usuário alterou O destino da viagem Ixi Eu espero que isso não dê ruim Viu, tropa? Vocês viram lá que foi pra 18,45? Diminuiu Tava em 20 reais É, eu acho que diminuiu o percurso também Então Quer dizer Era pra ser Cadê o pisca, mussarelo? Poxa Aí não dá Minha tropinha Tá suave aqui? Então bora Abrir, vambora Ih, a galerinha aqui tá alento, hein? Vambora Vamos dar aquela adiantadinha aqui Não tô escutando barulho de corrente Chata E essa Kit transmissão Eu troquei ontem Com folga não tá, mano Tá bem reguladinho Dá uma olhada quando chegar em casa, mano Que esse barulho Parou Tá com barulhozinho de corrente Chato Que soninho, galerinha Galerinha, esses dias eu tô dormindo tardezinho, ó Esses dias eu tenho dormido uma hora da manhã Duas Editando conteúdo pra vocês aí Estudando Eu já chego em casa tarde, assim, né? Vamos supor Hoje eu vou chegar 8 Por volta das 8 horas da noite em casa Quando eu chego 8 horas em casa Eu tomo logo um banho Como alguma coisa Às vezes nem como Depende Aí eu como na rua Às vezes eu nem quero também Aí, mano Eu vou logo pro PC Eu vou abrir minhas aulas lá Vou dar aquela estudada Passa aí uma Duas, três horas estudando E aí Sempre Olhando os conteúdos também Aí eu já boto um videozinho pra carregar Pra ir pro YouTube E já boto pra editar alguns Entre o intervalo da aula, tá ligado? Aí eu vou fazendo isso lá E aí tem que esperar Esperar Que é pra renderizar M80p 30fps 60fps Que é pra ficar numa qualidadezinha Até que Até que mais ou menos Pra você, né, rapaz? Daqui a pouco Como eu falei pra vocês Antes de eu começar o video ali Eu queria ter começado antes Pra me passar lá Mostrar pra vocês A única loja do estado Aqui, mano Daqui De Manaus Que vende equipamento pra GoPro É lá É a única Aí eu passei lá pra ver Quanto é que tá a película Da GoPro Hero 8 Já falei em outros vídeos aí Que eu comprei a GoPro Hero 8 Já tem alguns meses Porém não fiz nenhum vídeo com ela Levei ela pro interior Deu ruim no cartão de memória Comprei outro cartão Deu uma bololô Ainda não chegou Tá pra chegar Diz que essa semana que vem Já chega Bololô doido, rapaziada Enfim E aí, mano Passei lá 47 conto, fio 47 conto Comenta aí Se você tem GoPro Ou se você tem base Você que gosta de eletrônico Aí sabe Não tem GoPro Mas sabe quanto é que tá Mais ou menos o preço Aí na tua cidade Se você é de fora do estado Do AM 47 conto Tá carinho, né fio Mas é uma câmera Não tão velha, mano É muito atual Ainda pra ser barato Quer dizer Lógico que na internet É mais barato, né Troll Só que tem aqui De bagulho, né Até chegar, né Mas aí Como eu já vou usar ela, mano Eu vou ter que comprar Mano 47 conto Eu pago numa case Dessa GoPro Hero 4 Black Aqui, mano 47 conto Eu pago numa Eu acho que eu pago Até mais barato, mano A outra que eu comprei Eu paguei 40 conto Calma aí, fio Dá uma licencinha aí Ô Eliano Claudio Raio Claudio Raio da Cross O seu nome eu escrevi Na areia Essa broizinha nova Tá bonitinha, hein Tropa Já pensei um milhão de vezes Em vender essa aqui E tirar essa bichinha aí Tropa É a mesma coisa, rapaz Mesma rabeta Mesmo kit de transmissão Mesma balança A única coisa que mudou Foi as carenagens Eu gostei É o mesmo motor também, tá Olha lá Eu gostei dessa carenagem aí, hein E eu vi, mano Uma desmontada esses dias agora Vi que dá certinho Sem precisar de adaptação Ou gambiarras Fiquei interessado Mas ainda Pesquisei no Mercado Livre Aqui nos motopeças Ainda não tem E quando tem É muito caro Não vale a pena Quer dizer Não vale a pena Pelo preço Que tá na internet Na internet não tá Tão barato, né Mas o preço Que chegar aqui Fio, é surreal Sem caô E nem é original, tá E nem é original Mas nem é original Fio Deve ser um rim Mas quem sabe, né, mano Botar as duas abinhas Ficaria da hora Bora ver Bora ver Que a gente vai, rapaziada Tô com o pensamento De vender Aí vem Eu não fico com o pensamento De vender Fico Viajando A fé Fé em Deus Bora ver Ó o eco Adicionou uma parada Adicionou uma parada Fio Parada de que, doidona Nossa, mano A mulher Adicionou uma parada Aqui, rapaziada Eu espero, rapaziada Que não dê errado Essa entrega aqui Na moral mesmo Pelo visto O trânsito eu sabia Que eu ia pegar, rapaziada E eu ia perder muito tempo Mas enfim, mano Escolhi por dois motivos Primeiro que tá pagando legal E segundo Pra mim fazer os conteúdos Aqui é fechadinho Fechadinho Aí tu tem que fazer O maior jogo de cintura Nossa, mano Aqui encostou Será? Tava normal E eu nem vi bater Eu acho que deve ter encostado E eu não vi Que isso, rapaziada Estou desatento Eu não vi Não vi Na moral mesmo Acho que bateu em algum canto Enfim Eu não vi Deve ter sido um toquinho Bem sutil Ou não Mas eu não vi Ah, vambora Dá nem pra ver Quantos quilômetros eu tô Lá de seu nome Uma parada Que só tem um produto Fio Ai, ai, ai Cadê o pisca Calabreso Meu Deus Olha o teu retrovisor Mulher Pelo amor de Deus Rapaz A galera estica Ó Andando a 70 Eu também vou É o chama Chama que é nóis Entramos naquela partezinha Pra mim Chata pra caramba Isso aqui, mano Ó Caminhão Carreta Carro É, pô É, buzina Bateu do galado Minha tropite Ah, vou migrando aqui Tá ligada Tá ligado Que eu já vou Saindo fora Olha isso, meu Buzina não Pra te ver Se tu não vira Estampa de camisa Vai pra lá Doidão Ó a ideia do doidão Ele quer entrar ali No retorno Ele tá na última faixa Tá viajando Será ele Ô tiozão Por que tu não Vem lá de cima Negão Aí não dá Meu irmão Tu é doido Aí faz o que faz Né Esse aqui Vai fazer caca Vou logo Saindo fora dele Eita Celtinha Velho doido Buzina Senão tu vira Saudade Meu Deus É um vovô Os vovôs são malucão Aqui, hein Fica ligeiro não Pra te ver Uhul Isso é AM Meu filho É trânsito Que não acaba mais É sinal Em um quilômetro Tem um quilômetro Tem sinal aqui Engenharia de trânsito Ó Que trabalho lindo Vambora Vambora tropinha Aqui é aquela atividade Tem essa entrada aqui Ó Ave maranhas Galera vai tacando sete Já vai tacando em cima Se tu não fica ligeiro Buzinar Tiver na visão dele Já sabe, né Meu Deus do céu Estou pensando nessa chegada lá Tropinha Que a mulher adicionou uma parada Ai, ai, ai Me meti no corredor Errado, mano Na moral Ei, filha da mãe Que freada é essa, tropa? Mano, até que tá fluindo, hein, mano Pelo menos até aqui, né, mano Aqui, ó O mapinha tá dizendo Que lá pra frente, ó O negócio tá feio É Ele não tá mentindo, não Já tamo começando a chegar, ó E dá pra ver Que lá tá mais carregado assim Calma aí, moça Deixa eu dar uma passadinha aqui Chama aqui, chama aqui Chama aqui, chama Vai, vai logo Ele olhou na tarde demais já, tropa Vou sair daqui, mano Atrapalhando quem vai entrar aqui no retorno Tem que te tocar e ver, né, rapaziada Vamos que vamos Cara, meus olhos estão ardendo nessa Nesse vento, mano Dá uma fechadinha aqui nessa viseira, mano Eu geralmente dá um curto andar de viseira, mano Mas A cidade um tempo desse, rapaziada Algum Semana passada, mano Semana passada Tá com uma semana No máximo duas A cidade ficou toda com fumaça Rapaziada Dos incêndios que tem Queimada A cidade ficou coberta Com uma nuvem de fumaça Eu tava saindo pra trampar, mano Mano, meu olho ficava lacrimejando Por conta da Da fumaça E ardia muito o olho, mano Tu é doido O clima tá O meu olho tá igual Como se tivesse com fumaça, velho Mas aí como já deu uns Quatro dias de chuva A bicha parou De fumaçar A cidade já tá de boa Até o presente momento Vamo-se bora Não dá pra ver quantos Caim Falta Eu quero saber Por que Que essa mulher Disse Nossa parada Não sei se ela errou Eu realmente não sei Já me meti no corredor Errado de novo Aquele aí tá carregadinho Porque é o que mais flui Mas esse aqui já vai parar Parece que eu tô vendo Ó Aqui entrou água já Oi 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 Olha as polícia Menini Olha só como é que tá Fio O bagulho tá feio Aqui Vou passar aqui pra esquerdinha Vamos ver se meia hora É o primeiro ônix Que eu vejo amarelo Esse aí Que a gente passou Agora Entra Dei molha Pra eu ter entrado Aqui Agora já era Não tão longe Nem tão perto Cinco horas Troca Vambora Vamo que vamo Gravando tudo Aqui demora Em filme Amaroquinha 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 vambora vambora acelera galerinha 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto